Olá! Sejam bem-vindos para mais um episódio e sejam... Por que eu ia falar sejam bem-vindos de novo? Eu devo ter alguma dislexia, alguma coisa. Bom, decidi começar esse episódio olhando pro céu. Temos algumas coisas pra fazer nesse episódio. Primeiramente, consertei já os buracos do Creeper. Consertei tudo aqui, né? As duas potinhas que ele tinha quebrado o boteiro e a casinha aqui na frente. Meus dogs seguem aqui, o Bobzinho e o Bobzinho. Bom, claro, tá uma zona. Tem que guardar as coisas aqui, né? Organizadinha boa. Os cobre aqui, tem mais cobre. Esse arco eu vou deixar aqui porque eu quero recuperar ele, né? Pra ter... Pra mim. Osso aqui, vara... Vara não, flecha. Meu Deus do céu. Não tem flecha não, gente. Aqui. Três agora. Aqui, é... É, eu tinha pegado tudo. Carne e pôde. Aqui, ferrinho. Não tem... Ah, não, ferrinho. Eu vou coisar a coisa. Inclusive, cobre tudo. Ah, eu não devo ter carvão tudo, né? É... Não sei. Agora eu vejo. Pedra. Guarda as pedras? Não precisa de pedra pra nada. Semente. Deixa essa sementinha aqui. É... Tinta. Por que que eu preciso de tinta? Preciso de tinta pra bosta nenhuma, mas deixa aqui, né? Deixa eu ver. Tá. Eu tenho carvão? Meu Deus, eu tenho... Eu tenho ferro aqui. Eu tenho mais um pouquinho. Fecha a porta, né? Hoje eu vou fazer o portal ali. Calma, calma, calma. Canta aí, filho. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Ah, faltava aqui. Meu Deus do céu. Ok. Tem uma coisa que eu preciso fazer? Eu preciso de ferro. Tem aqui. E um bagulhinho que eu acho que eu tenho aqui no baú? Tem. Eu tinha guardado já faz tempo. Justamente pensando. Pra poder fazer o portal. Eu preciso de uma pederneira. Né? Esse é o tiqueiro. Pra ter meu portal. Certo. Coisou, coisou? Coisou. Muito bem. É... Bota mais. Eu tenho... Bota os ouro, né? Depois do que sobrar eu faço de cobre. E tem... E tem... No último episódio eu ainda falei. Que quando eu precisar de carvão. Tem bagarai lá. Lá na... Lá embaixo. Ah não. Eu fechei, né? É. Eu fechei isso aqui tudo. Tá fechadinho. Não existe mais mineração nenhuma. Acabou. Vou ter que abrir em outro lugar. Agora... Né? Aqui... Está o santuário do Lula. Onde está ele? Ô, meu dica aí. Lá tá o Lula. Eu não posso me atirar. Eu quero fazer... Eu vou fazer uma escada. Porque eu quero entrar lá dentro. Né? Tá. É... Eu pausei porque meu dinheiro não entrou aqui no quarto e tal, né? E gravação é o momento que eu tenho só entre vocês aqui. Eu preciso de uma... Não. Como é que eu faço a escadinha? Porque eu quero ficar entrando no aquário do Lula. Pra ver se ele está bem. Dá um oi pra ele. Então eu vou ter que fazer uma escada. Onde é que eu faço a escada aqui? Não. Aqui. Três é o suficiente? Espero que sim. Se não for eu faço mais. Eu acho que não é muito alto, né? Ah, não. Deve ser assim. Ah, provavelmente precisa de três. Eu acho que vai dar três. Não. Acho que vai dar três aqui. Ai, parabéns. E agora? Vou saber se droga. Droga. Glória. Nossa Senhora. Aqui. Ah. Ah. Aqui. Vamos, sobe. Aqui. Deu. Oxi. Olha o escada. Ah, mezinho. Vamos lá. Pronto. Agora eu posso vir aqui. Agora eu posso vir aqui. Lula. Ah, onde está você? Oi, meu candidato predileto. Tudo bem? Bora ser eleito nesse primeiro turno? Bora? Então bora. É. Beijo pra tu, viu? Aí eu venho aqui, digo isso e volto pra minha casa. Pronto. Uma missão já feita. Olá, burrito e vaca solta. Como vocês estão? Eu vou criar um lar pra vocês. Não se preocupem. Ok? Beleza. Eu vou fazer um larzinho pra vocês. Vai ser muito bonito. O do burrito vai ser ali do lado da minha casa. Ali do lado da farm, né? E tu, vaca solta, vai ser ali do lado do aquário do coisa. Do lulinho, viu? Agora, chegou a hora. Mais carne pod. Muito bom. Vamos preencher o portal. Vamos pôr agora o último bloco. Pegar o isqueiro. E agora, vamos abrir o nosso portal. No episódio 100, né? Porque, não, tô brincando. Foi um exagero, mas demoramos pra abrir esse portal. Mas chegamos à conclusão que a nossa saga só vai ter continuidade com esse portal aceso. Então, eu não vou enrolar. Sou uma pessoa. Sou muito direta. Eu não enrolo e tá feito portal. Vamos entrar? Eu preciso de pedra. Já sei disso. De cara. Já sei disso. Ô, João Pedro. Isso aqui não tá consertado o buraco, não. Foda-se aqui. Eu tô cagando e andando pra isso. Oi, vocês querem ir comigo? Não. Depois eu levo. Digo por quê? Porque eu não sei o que vai me aparecer. Então, a gente pode entrar e cair direto na lava. Quando eu já estiver ciente do que vai acontecer, eu levo vocês. Porque aí as consequências vão ser minhas. Oi, galinha. Entra. Bom, a partir de agora, nossa saga tem um rumo. Minerar muito quartzo. Porque eu quero fazer uma mansão de quartzo pra mim. Certo? Ui, ai, ui, ai. Um lugar perfeito. Gente, que lugar perfeito. Galera. Lugar perfeito, juro. Não tinha um lugar melhor pra nascer. Tá na areazinha normal, seccional do Nether e a área vermelha. Sem encontrar. Puta, que me pariu mais já. Minha criança, os termos assim, fica complicado, viu? Eu tô comendo aqui. Ai, sai daqui. Ó, é nessas horas. Ah, não. Ele vai atingir o meu portal. Pelo amor de Deus, não. Ó, eu vou... Ai, é novo? Ai, não. Parabéns, João Pedro. Você que foi uma anda agora. Acabei de descobrir que eu tenho que... Eu tenho que ser... É... Eu tenho que, né? Agora, uma coisa. Foi até bom. Que aí eu me lembrei. Cadê meu zoro? Cadê meu zoro? Cadê o zoro? Galera, cadê o zoro? Eu não coloquei um monte de ouro. Tá aqui no que que é sujo. Eu preciso fazer alguma coisa de ouro. Para os piglins não me atacar. E também se der uma para eles. Eles, né? Eles me dão algum item. Eu não faço ideia qual é. Pode ser muito útil e pode não ser. Cadê meu zoro? Bota, 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 bota. Bota, bota. E o resto fica aqui comigo. Comida eu vou precisar. Isso eu não vou precisar. Aqui, então... Tá. Tá. É o que eu preciso. Como é que eu restauro o arco? Ah, arco é com outro... Arco. Para eu recuperar ele é com outro arco. Então eu vou ter que matar algum esqueleto. Ele já dando mole aí nesse jogo. Já estou equipando o ouro. É qualquer equipe, tá gente? Tem essa. Como eu falei, não tinha lugar melhor para nascer. Mas está muito perigoso. Imagina se eu estivesse indo com algum dos meus cachorros. Que bosta grande que ia dar. Né? Vou pensar por esse lado também. Ah, é. Que demora. Pronto. Ai, ó. Ok. Agora cadê os piglins? Não é esse. Esse Pereira é manso. Pereira, olha ali uma coisinha pra mim rapidinho. Não, capitão. Não. Por que tu está andando assim? Por que tu está andando assim, Pereira? Por que tu está andando assim, Pereira? Tem alguma coisa que está te impedindo de andar rápido, Pereira? Ih, Pereira. Ah! Eu tentei matar o Pereira e quem morreu fui eu. Gente, eu jurava que eu estava agachado. Galera, pra quem não sabe, quando a gente está agachado a gente não cai do alto. A gente fica encolhidinho. Eu jurava que eu estava encolhidinho. E eu não estava encolhidinho. Ou seja, morreu eu e o Pereira. É aquela frase, né? Quem tentar me matar vai morrer junto comigo. Sei lá. Acabei de inventar isso, né? Mas existe, pô. Algum filósofo aí já deve ter feito isso. Ok, cadê? E quando eu preciso deles, que eles não... A primeira vez que eu entrei aqui estava lotado, né? Aí quando eu chego aqui... Puta merda. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu tenho que tentar... Pum! Combater. Cadê? Lá embaixo tem. E o medo eu saí. Foda-se. Eu não vou ter. Eu não vou morrer. Eita! Vou fazer de novo. Viu? Ó, ó, de novo. Viu? Eu combatei. Eu dei... Dei... Ah! Vai! Viu? Eu toco de novo. Ah! Eu preciso até que caia nele, né? Viu? É nele! Ah, senhor! Ok. Primeiro eu não preciso matar ele, não adianta. Ele vem aqui pra cima. Ai, meu Deus do céu! Esqueci isso! Ai! Eu vou morrer já. Cara! Ai, meu Deus do céu! Ah, galera! Aconteceu um bagulho aqui. Peço desculpas. Conclusão. Morri de novo. Mas eu vou voltar lá. Espero que agora eu não tenha guests, né? O que é isso aqui? Espero que agora eu não tenha gays... Não, não. Tá brincando. Guests. Como é que é o nome desse bicho? É guest, né? Guest. É um gato meando, né? Glória, avó, senhor! Tá, cadê os bichos? Cadê os bichos que eu procuro, no caso? Não tem nenhum aqui em cima, pro nome da bebida? Ó, vacílios, tá ligado? Ó, vacílios. É do nada! Todo mundo sumiu. Agora eu vou pegar aqueles cortes que tem já, né? Porque aqui eu já não passei. Cadê ali? Oi. Eu sou de ouro. Você não vai me atacar, né? Obrigada. Ó, eu tenho um pra você. Ah, não. Aqui dá todos, filho. Peraí, filho. O que você vai me entregar? Me dá alguma coisa, por favor. Eu quero alguma coisa valiosa. Algo que me ajude, não. Me dá um bloco de obsílio. O que é isso, cara? Tijolo de... De fortaleza. O que eu quero com isso? Não, não tem isso. Então, mostra aí. O que é que tu consegue me dar com isso? Por favor, me dá um diamante. Me dá um diamante. Eu só te peço um diamante. Obrigado! Cara, tu é muito meu amigo. Na moral, quanto? Mano, tu é muito meu amigo. Eu te amo demais. Outro. Eu acho que se ele deu as costas... Virou as costas... Eita, eu tenho um coisinho aqui pra tu, meu irmão. Oh! Ei! Você! Ei! Você aí! Quem tá fazendo aqui? Tá pra lá! Ei! Aqui! Aí, ó, pra tu! Pega aí! Pega aí, meu filho! Tá bem na tua frente! Pega! Bugado! Eu já estou bugado! Pai, me dá alguma coisa útil, por favor! O que é isso? Inferno no cu isso! Eu vou te dar outro aqui. Calma. Toma! Aqui, ó. Esse negócio aqui... Você tá incertado? Tu vai gostar disso aqui? Eu tenho certeza que eu nunca tinha... Fortaleza! Assim! Eita! Ai, jogo de bosta! E eu vou morrer pra esses bichos! Olha aí! Esse jogo de merda, cara! Como é que eu faço pra não mostrar a bosta da senha? Se a minha impressão pegasse, deu. Obrigado. Saco! Devo ter morrido! O que que eu falei? Falei o quê? Nossa! Cadê? Cadê esses bosta? Eu não preciso tacar. Acabei de descobrir que tem um botãozinho de trocar com ele. Acabei de fazer essa descoberta. Olha ali. Ei! O que foi? Desculpa! Puta! Ah, eu fiz cagada, né? Eu sei que eu tô fazendo merda. Eu tô pegando o cara dele. Quantos mais você vai me mandar? Sumiu agora? Cu! Tô irritado. Foda-se. Tô com raiva já, na moral. Estão olhando o quê? Fora. Putz grilo. Tá de brincadeira. Esse jogo tá de sacanagem com a minha cara? Não. E ainda me faz... Olha! Não sei nem se essa bosta tava pauseada ou se tava gravando. Já tô perdendo a paciência, já. Como que ele é um suco de maracujá? Me acalmar um pouco. Suco de maracujá, que me acalma só, gente. Água com açúcar também, às vezes, de vez em quando resolve. É quando eu tô nervoso, não puto. Olha aí. Não tô muito afim agora também. Tô afim de trocar com esses bosta. Ai, saber. Não mais coisa. Ainda consigo matar um aqui. Quero essa espada? Não. Uma bosta. Olha aí, ó. Tão... Gente, eu tento o máximo não falar palavrão, mas é meio complicado. Como eu queria que... Vem aqui, cara. Tô perdendo a paciência com o Tichu já. Na moral. Chega aqui mais. Chega aqui. Puts, grama dois, tu fode com a minha vida. Puta, mas pronto. Já morri aqui também. Já foda. Tô tendo a paciência. Cadê? Esses caras. Não tem nenhum ali naqueles. Tem um só. Graças. Aí chega um e me mata. Tu. Ei. Por gentileza. Que... Tá comendo de mim? Acho bom mesmo. Olha aí. Se morrer, eu morro os dois juntos. Ah, cara. Sua porta... Depois, nas outras sagas, eu desativava o surgimento de criaturas. Vocês não entendiam por que... Ai. Tá roubando. Não sabe jogar. Olha aí. Quantidade de vezes que eu já morri. Eu tô tentando fazer a bosta do jogo e eu fico morrendo nessa bosta. Não. Chega. Deu. Já. Acabou.